Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês uma Hilux 2022 e o cliente trouxe aqui pra fazermos os bancos em couro dela. Essa daqui é uma versão intermediária, ela é topzona, só não vem com o banco de couro. Aí ele trouxe aqui pra gente pra fazermos os bancos em couro e ele pediu pra fazer couro preto com as costuras em preto. Aqui vem aquela SRX lá, que vem com o banco de couro, o couro vem preto com a costura cinza, bem clarinho, cinza prateado. Essa daqui deixa tudo preto. Também fizemos aqui o revestimento da tampa do console. Aqui ó, couro preto também, com as costuras em preto. Fizemos aqui 100% couro, couro legítimo. A que vem de fábrica, essa parte aqui, a lateral aqui, não é couro. Se eu não me engano, nem essa parte aqui ó, é um material sintético que mita o couro. Aí o que acontece? Ela da porta aqui, do assento aqui, ela danifica rápido, porque a Hilux é alta, né? E o material sintético ele não aguenta. Ficar entrando e saindo, forçando aqui ó, ele acaba rasgando aqui na lateral, às vezes rasga aqui nessa parte superior aqui. E aqui a gente sempre recomenda pro cliente fazer 100% couro. Couro legítimo, que o couro legítimo ele é bem mais resistente e a durabilidade dele é bem maior também. Também fizemos aqui o couro no forro de porta. Essa parte aqui da porta, onde apoia o braço aqui ó, era tecido. Ficou top, show de bola. Também fizemos a forração do carpete do assoalho, pra ficar mais fácil e prático pra limpar. Fica top, aquelas terrinhas que pegam no carpete aqui assim, dá trabalho pra limpar. Com a forração do assoalho, fica bem mais fácil. E aqui seguiu o padrão original de fábrica aqui ó, com bolsa porta revista, nos dois encostos, nos dois bancos dianteiros aqui. Seguiu aqui o zíper também, esse zíper aqui é o sistema original dela. E o banco traseiro aqui seguiu o mesmo padrão, o mesmo desenho de costura, cor preto, com as costuras em preto. E essa Hilux aqui, ela tem esse apoio de braço aqui ó, central aqui ó, bem legal. Ó, aí dá pra... O passageiro que vai aqui no banco de trás, dá pra apoiar o braço ali, tem aqui dois porta-cópicos aqui, bem legal. Uns apoio de cabeça aqui também, tudo couro legítimo. Top. Fazer uma manutenção do couro periódico aí, uma vez, pelo menos uma vez ao ano né. Tem couro pra muitos e muitos anos aí. Porque o couro legítimo, você pode fazer a hidratação dele. A limpeza e hidratação. Se o uso não for tão intenso, o carro não ficar tão exposto ao sol, dá pra fazer uma vez ao ano. Agora se for um carro que fica muito no sol, fica muito exposto ao sol, aí já é bom fazer pelo menos a cada seis meses. Se o carro for usar pra trabalho, pegar suor, pegar muita sujeira, ficar muito tempo exposto ao sol, por exemplo. Se a pessoa vai trabalhar e o carro fica no sol. Aí é bom fazer a limpeza e hidratação a cada seis meses. Mas caso ao contrário, se for um uso normal e tiver garagem, uma vez ao ano, tá ótimo. Faz a limpeza e hidratação. Vai ter couro pra muitos e muitos anos. Se aqui a pessoa vai usar, usar, por exemplo aí, dois anos, faz uma limpeza e hidratação, o couro vai tá novo ainda. Top, top, top. Por isso que o carro é valorizado quando tem banco de couro. Esse aqui, ó, é novinha, 2022. E o banco era de tecido, já tinha umas manchas já. O tecido ele suja muito fácil, né? Por mais que era um tecido preto, ele sujava muito fácil. O tecido sujo é fácil. E vai ficando com cheiro de suor também, cheiro de sujeira. O couro é bem mais higiênico. É isso aí, pessoal. Mão Alto Couro, sua Hilux 2022 em boas mãos. Até mais.